Vamos apertar, o Corinthians mereceu esse empate, o Chico tava quase morrendo aqui. Não, mereceu não, mereceu perder, viu? É? Um pontinho foi muito bom pro Corinthians, que eles voltaram com esse ponto. Só deu o mirassol o jogo todo. Cássio foi o melhor jogador em campo. Mas vocês não estavam contando uma garganta aí, o Chico? Nossa, garganta, eu fui lá atrás. Uma garganta, ah, que não sei o que, que ganhando o Botafogo. E aí? Mas se você pegar, olhar a tabela, todo mundo tem quatro pontos. O Palmeiras também não goleou o Ituano. Pois é. O São Paulo também não goleou o Agua Santa. O Corinthians também é quatro, todo mundo é quatro gols. É, porque tava um tal de, é, o Chico, né, voltou, isso aqui. É, o problema do Corinthians, na verdade, não é nem tanto resultado, foi jogar mal, né? Jogou muito mal o Corinthians, muito mal. No segundo tempo, o Cássio pegou três bolas impressionantes, que eram gols certos, né? E também foi uma bola no travessão, quer dizer, já era, você conta aí, quantos gols o Mirassol não perdeu. E o Mirassol é um time direitinho, um time certinho. Bem arrumado. Deu sufoco no Corinthians. Deu sufoco. Agora, essa saída de bola do nosso Thiago Nunes tem que ser um pouco repensada, viu? Que é, é... Já? É. Vamos repensar um pouquinho aí. É, vamos repensar um pouquinho. Hoje, lá em Mirassol, não deu muito certo, não. Começou o jogo, tal, o Mirassol respeitou. A hora que o Mirassol avançou na marcação, acabou o Corinthians, né? Precisa ver direito aí o que vai ser feito lá. Porque, sabe? Desse jeito que tá aí, tem que ter um plano B. É só o começo, Gil. Só até se acertar tudo. Aliás, eu acho até que o começo do jogo do Corinthians... O Pedro viu o jogo inteirinho, né? Tava fazendo agora, né? Acho que o começo do jogo do Corinthians foi bom. Até os 25 minutos que o Corinthians tava mandando o jogo. Até o gol. Até o gol. Aí depois... A propósito disso, muita gente tá esculhambando o jogo lá de Araraquara. Que não foi o que a gente esperava, mas eu vi muita coisa legal. Eu vi muita movimentação boa dos dois times. Deixando uma perspectiva boa. O jogo de hoje, não. Mas a perspectiva de futuro me agradou. O senhor, o que você pensa sobre isso? Não, também sim. Aliás, o Corinthians, voltando até o que foi contra o Botafogo, eu não me lembro, desde o Corinthians de vocês, no início dos anos 2000, de o Corinthians chegar com 4, 5 homens na área, 6 homens. Quer dizer, é uma nova filosofia. Tem que ter um pouquinho mais de tempo pra desempenhar o trabalho. A questão física ainda também não tá 100%. É paciência, Flávio. Tem que ter muita paciência. Eu vejo o Corinthians jogando dessa maneira, Palmeiras também, começando, a gente vai falar mais de Palmeiras-São Paulo. O próprio São Paulo, Fernando Diniz, tá ali no DNA do Fernando. O Santos-Gesualdo, que não dá pra gente ter uma noção muito clara ainda do que vai ser. Mas eu vejo, eu acho que pro futebol é muito bom esse tipo de comportamento, esse tipo de postura. Ana, muda alguma coisa para os árbitros a velocidade do jogo? Que, teoricamente, vamos ter jogos mais velozes. Sim, muda. Inclusive, hoje, o árbitro, assim como as equipes, fazem análise de desempenho. Estuda como joga as equipes, pra saber como se colocar e se posicionar. E na questão, um jogo A eu vou ter 10, 15 sprints. No jogo Y eu vou ter 30 sprints. Isso interfere na atuação do árbitro, até pensando em alta performance. Esse evoluiu muito a parte física e hoje, assim, se estuda. No caso, São Paulo e Palmeiras, hoje, foi um jogo muito cadenciado. E o jogo cadenciado, ele favorece... Tem duas paradas técnicas, né? Ele favorece a boa... O bom posicionamento do árbitro. Muito assim. É raro você ver um árbitro mal posicionado no jogo cadenciado. Você vai ver, muitas vezes, um árbitro que nós entendemos que ele está mal posicionado em jogada de contra-ataque vertical, que é uma ligação direta e que, muitas vezes, ele está atrás da linha da bola e precisa chegar. Mas, quando o jogo é cadenciado, facilita o posicionamento dele. E, lembrando muito bem, o Vampeta colocou, em função do sol, da temperatura, do calor, corretamente foi aplicado a parada técnica, não só no primeiro tempo, como no segundo, em função da hidratação. E isso ajudou também, pensando no árbitro, desfavorece na questão do calor, mas obriga as equipes a cadenciar mais o jogo. Então, você consegue também baixar um pouco para se colocar dentro do contexto do jogo. Mas, sem dúvida, a velocidade do jogo, vamos falar um pouco do Flamengo do ano passado, uma loucura para a árbitro atuar em jogos do Flamengo, quando tinha lançamentos em verticalizações, que você poderia ver que poderia acontecer uma jogada na área, como eu faço para chegar, se está bem posicionado para decidir. Então, interfere sim, Flávio. Temos que estudar muito e treinar muito. Ainda bem que tinha lá, né? Graças a Deus, né? Bom, vamos abrir a sol? Alexandre Silvestre. Fala, Lê! Fala aí, Fisa Redonda. Estamos aqui na expectativa das entrevistas pós-jogo no estádio do Mirassol, onde o Mirassol empatou com o Corinthians. Aliás, ficou barato para o Corinthians, porque o Mirassol massacrou. O goleiro Cássio fez grandes defesas, inclusive no finzinho do jogo pegou uma bola praticamente em cima da linha. Teve bola na trave também. O Corinthians abriu o placar no primeiro tempo, uma bela troca de passes, que desarmou a defesa do Mirassol. O Ramiro, que está exercendo uma função diferente em relação a 2019, chegou na área para concluir em gol, abrindo o placar. Mas mesmo no primeiro tempo, a equipe do Mirassol foi para cima, partiu para dentro, perdeu muitos gols. O Cássio fez defesas. No segundo tempo, a história se repetiu. Bola na trave, até que aos 29 minutos da segunda etapa, o Camilo, aquele mesmo Camilo Cabeleira lá do Botafogo, fez a sua estreia e entrou no segundo tempo para de cabeça empatar o jogo. E repita, hein? O Cássio pegou uma bola no finzinho do jogo porque poderia ter dado vitória do Mirassol de virada. Daqui a pouquinho, dentro das nossas condições, vamos colocar no ar para vocês as entrevistas do técnico Tiago Nunes e de mais um atleta do Corinthians após esse empate do Timão fora de casa, tá bom? Até já. Bom, como se estivesse esperando, a gente não respondeu a pergunta do telespectador, não é isso? O que mudou no Palmeiras com essa chegada do Luxemburgo que a gente já consegue ver? E tem uma outra pergunta aqui do João Osmar Agostinho, Van Peta, você não acha que o Daniel Alves, pelo que ele ganha, deveria pagar uma multa de 500 mil reais por não ter capacidade de fazer aquele gol? Aí não, aí não. O que foi acordado tem que ser pago. O que muda no Palmeiras? O Gabriel Verão saindo e jogando, o Gabriel Menino, usando mais a base, né? Usando mais a base que a gente não viu. O Palmeiras que vem conquistando tudo aí na divisão de base nos últimos tempos, poucos atletas aproveitaram a divisão de base no time principal. Futebol ainda, você não vai dizer com dois jogos que já está mais solto tudo. Hoje foi aquilo, o Luxemburgo pode ter certeza de dizer, se estivesse assim, vamos fazer um 0x0, não precisa nem a gente ir lá e tomar um ponto para cada um. Sabe o que ele falou? Ele falou que como o time do Diniz marca avançado, que ele ficou aqui atrás para responsabilizar o São Paulo. E queria o contrataio. Mas sair jogando, é. Vem, vem, vem pra vir. Eu até achei que o São Paulo teve mais posse de bola, mas as melhores oportunidades de velocidade eram do Palmeiras. Foi o que ele queria. Chico, e o Corinthians? É que o Alessandro Tivez falou, daqui a pouco ele volta com a entrevista do Thiago Nunes. Ah, eu acho que o Corinthians, apesar de hoje ter jogado mal, não está no caminho errado. Vamos dar um pouco mais de chance para observar. Fez um grande jogo e hoje não fez um jogo tão bom. mas também não perdeu. Então, quer dizer que está jogando também pelo resultado, está fazendo o resultado. E isso é que importa. Agora, quanto ao Cássio ter sido melhor o homem em campo, ele está lá para isso, né? Ou não. Ele está lá para isso, né? Quando precisar, ele está lá. E lá para fazer grandes defesas. E a questão física, eu acho que também está pegando muito. Esse esquema que o Thiago quer, que exige muito mais condicionamento físico. você ficar lá, marcando lá na frente e tal, trabalhando o tempo todo. Ainda é cedo ainda para adquirir essa performance, né? Do ponto de vista físico, que o Corinthians precisa. Mas uma coisa... É diferente de jogo, né? Exatamente. Você vem com carinho, com uma outra forma de jogar, né? Então, o Coins era um time que esperava muito. Então, assim, dava tempo para se respirar. Então, assim, vamos recompor atrás da linha da bola e deixa o adversário vir tocando, enfim. Então, você consegue respirar o time. O time com o Thiago é um outro esquema, né? É um time que quer marcar sob pressão, que marca, né? Que joga em triangulações. Fica mais exposto também, né? E fica mais exposto. O que chamou a atenção só do Corinthians, que acho que é uma correção que pode ser feita, deve ser feita rápida, é que a gente vê nos melhores momentos é muita bola alçada na área e atacando e cabeçando sozinho. Então, isso é uma coisa que não é condicionamento, né? Isso é posicionamento e treinamento. E acho que também... Isso é para ser corrigido. E uma outra coisa também, Fábio, a gente teve a oportunidade de ver o Cantillo jogando lá. Sim. Acho que é um jogador também que faz falta para esses esquemas do Thiago Jones. É, o que está faltando para o Cantillo? Para ser liberado, né? Parece que tem um problema no pagamento do Corinthians que é burocrático. o Corinthians condicionou a entrada do dinheiro do Júnior Urso e houve um atraso no pagamento do Júnior Urso se esse dinheiro ia ser repassado para o time do Cantillo. Por isso que não... Como não entrou o dinheiro, não foi pago. E aí os caras ameaçaram cancelar o negócio quando a gente segurou a onda e agora tudo indica, parece que esse dinheiro já entrou na sexta-feira e amanhã será feito o pagamento e a liberação. É aquela coisa de operação casada, né? Você vende aqui e paga lá. O que é normal, né? Ninguém está com dinheiro sobrando. É, tomara, porque o Richard não é o jogador ideal para jogar ali, né? Sim. Vem cá, vocês já estão chorando o jogador que não destruiu ainda, é isso? É isso que eu estou entendendo? É uma maneira de compreender um pouquinho mais o momento corinthiano. O ano passado era o Ramiro. O jogo do Corinthians na Flórida e não contra o Botafogo, o Botafogo esperava mais, mas o Botafogo parecia que estava tremendo quando jogou contra o Corinthians. Mas eu vejo a defesa do Corinthians muito exposta. Também. Muito exposta. O que vocês ganharam aqui, nós ganhamos lá. Você viu hoje, né? Que a Ponte ganhou lá, lá em Botafogo. A Ponte ganhou. Vocês ganharam aqui, nós ganhamos lá. 1x0. E agora, agora, nesse meio de semana, você sabe quem é que joga, né? Quem? Nós e vocês. E lá, e o couro come. Lá o couro come. 2x0. Vai ser igual a 77. Não, agora não. Agora é a Ana que está na fila. 0x0. Não, não é ela que eu fio. Não, não é ela que eu fio. Não, ela não. Ela não vai chegar a 77, não. Aquela palhaçada. 77? Qualquer coisa que você for lá, a gente só lembra 77. O time do Corinthians não tem criatividade no meio campo. Hoje o time estava sem nenhum esquema tático, diz o Navas Risse. Concorda, Chico Lange? Concordo. Acho que o Luan ainda está abaixo do que ele pode vender. E hoje, mais uma vez, ele se escondeu no jogo. Ele sumiu do jogo. Cadê o Luan? Não vi nada. Errava passe no meio campo. Não se apresentou no ataque. Quer dizer, é um jogador ainda que... O Corinthians tinha que trazer Dedé e Thiago Neves. Tem um ditado que fala jogador bom e mulher bonita, você perdoa sempre. Quem criou esse ditado? Você? Eu tenho certeza. Eu gosto de mitologia. Eu gosto de mitologia grega. Eu fico no lado e vou comando assim. Jogador bom e mulher bonita que está sempre perdoado. Você perdoa? Porque na hora, mulher bonita, então, se as vezes quiser tirar a pensão e botar, eu sei que eu estou. Faço uma aranha. Vou botar cada vez uma aranha. Trago todas as crianças, todo mundo junto. Mas tem que tirar a pensão, né? É isso? Vamos lá. Gente, vamos lá para... Vamos ver então o Silvestre. Silvestre, lá em... Mirassol. Mirassol. Vamos lá, Silvestre. Eu? Não cai rai, não. Fala aí, Flávio. Um abraço para vocês. Falamos ao vivo aqui de Mirassol. A noite está bonita, cara. Não há ameaça de chuva, muito menos de raios e trovões. E tem até uma lua nova em algum lugar por ali, por trás, do outro lado da câmera. Você não vai pegar, Thiago, querendo aparecer. Bom, aqui tivemos esse empate do Corinthians um a um com o Mirassol. O Corinthians não conseguiu repetir o bom desempenho da estreia quando venceu em casa na Arena Corinthians. Ficou no empate por aqui. Fez o gol no primeiro tempo com o Ramiro, que está se soltando muito mais do que em 2019 pelo esquema novo de jogo do Thiago Nunes. E depois o Camilo, aquele cabeludo que jogou no Botafogo, fez a estreia dele, saiu do banco para de cabeça fazer o gol. Mas eu diria para vocês que o resultado foi injusto. O Corinthians tem que lamber os benços, viu, Chico Lang? Porque esse empate saiu barato. Era por o Mirassol ter vencido e virado. O Cássio fez várias defesas. Bola no travessão, no finzinho do jogo ele pegou em dois tempos. A lá, Gordon Banks, Copa de 70, bola em cima da linha. Foi o Cássio que a gente conhece e fez toda a diferença. Vamos dar uma olhadinha aí em alguns trechos que a nossa produção editou da entrevista do técnico Tiago Nunes que falou com a imprensa agora há pouquinho. Vamos dar uma olhada nisso aí. Enfrentamos uma equipe que se propôs a jogar. A equipe muito bem treinada pelo Ricardo, um ótimo treinador. Recheado de jogadores também que já passaram e jogaram recentemente Série A, Série B, caras experimentados e que fizeram uma ótima partida. O empate, sim, ficou justo até pelo que a gente produziu. Nós não conseguimos ser superiores ao Mirassol a maior parte do tempo. tentamos sair jogando a maior parte das vezes. Tivemos até mais posse de bola que o Mirassol, mas foi uma posse que não se traduziu em chances de gol, em situações ofensivas que pudessem trazer algum perigo real à equipe do Mirassol. Mas você já pensa em mexer nesse time aí para o próximo jogo? De repente a galera cansou muito cedo hoje. É um preço que vai se pagar essa parte física pela sequência dos jogos. Eu repeti o mesmo time que jogou contra o Botafogo para tentar gerar um pouco de entrosamento, também condicionar através do jogo. e naturalmente os caras acabam sentindo um pouco mais. Eu penso, sem querer afirmar com certeza, mas em torno de oito a dez jogos é uma média boa para você conseguir adquirir um ritmo legal. E a gente vai avaliar pontualmente quem são os jogadores que vão sentir mais, vão estar mais prejudicados nessa questão física para mudar ou não a equipe para o próximo jogo. O Cássio hoje foi o melhor jogador do Corinthians? O Corinthians defendeu bem em vários momentos. O Cássio, por si só, já é uma figura que ele impõe respeito. Teve defesas bastante importantes. Não tem como mencionar se ele foi o melhor ou não. Até porque o Ramiro fez o gol também numa ótima jogada, mais um gol do Ramiro. Então, todos tiveram participação importante. Mas quantos gols o Cássio fez hoje, entre aspas? Ah, o Cássio na verdade ele defendeu, né? O goleiro está ali para defender o gol, né? O goleiro está ali para defender, né? Também ele faz coisas que normalmente não vinha fazendo, que é o jogo de aproximação, de construção. E eu tenho a felicidade de trabalhar com um dos melhores goleiros do Brasil. Isso é verdade. O Cássio está tocando a bola com muito mais calma no sistema defensivo porque o Corinthians tenta sair jogando dentro aqui da sua área. Em vários momentos o Cássio tabelando com os zagueiros, só que hoje o Mirasol pressionou bastante e conseguiu em alguns momentos roubar essa bola e chegar perto com o perigo do gol do Cássio. Portanto, ficou no empate o jogo de hoje dessa noite aqui. O próximo compromisso do Corinthians que deve ter algumas mudanças como já disse o Thiago Nunes na entrevista porque muitos jogadores sentiram o desgaste da pré-temporada e desses dois primeiros jogos. Afinal de contas, o Corinthians repetiu a escalação da estreia hoje à noite. Então, o próximo jogo é contra a sua macaca, Flávio Prado. O Corinthians pode entrar com uma equipe, digamos, mais alternativa, com algum tipo de rodízio. O Corinthians enfrenta a Ponte Preta no Moisés Lucarelli na próxima quinta-feira, Flávio. É, já está arrumando desculpa, né? Sabe que lá o reio come? Já está arrumando desculpa. Três pontos já. É, não sei. Vamos ver só. Aqui, só uma coisa. Chico Lang, Van Petras, são os cornetas. O Corinthians vai ser mais ofensivo, mas vai também levar a ter mais perigo ali atrás. Depois não fiquem reclamando. Não, eu sou resultadista, eu sou conservador. É, e outra coisa. Pode ir uma vez só fazer um a zero pra eu não decidir não ter igual ação. Sair jogando de trás, você não pode ter medo de pressão da adversária. Agora todo mundo acha que todo mundo tem que sair jogando de trás, né? Todo mundo está... O mundo sai assim? Você acha que o Barcelona vai deixar fazer assim? Porque o Barcelona vai deixar fazer assim? O Manchester City e tal. Ué, tem que ter... Eu sou a favor de um bago lá pra frente de vez em quando também, né? É isso que o jogo horroroso. Porque um bagozinho lá na frente, de vez em quando... Falando em voltar, eu vou voltar a mira só. Fala, Silvestre. Não, só pra completar o que vocês estão falando aí, o Corinthians realmente está com uma proposta de jogo muito mais ofensiva. Só que hoje não conseguiu chegar com perigo na meta do adversário, não. Quem pressionou mesmo, quem atacou, quem massacrou, eu diria, foi o Mirassol. O Corinthians teve muita dificuldade hoje, foi dominado em boa parte do jogo pelo Mirassol. Uma última informação, eu fico à disposição também de vocês aí pra qualquer tipo de pergunta, é que o estádio aqui ficou lotadinho, 12 mil pessoas praticamente, 60% de corintianos, 40% de torcedores do Mirassol, num dia de muito calor, numa noite também de muito calor, afinal de contas o jogo começou às 7 da noite, às 19 horas, e tivemos aqui em alguns setores do estádio as torcidas misturadas, Flávio Prado. torcedores do Mirassol, do Corinthians, principalmente nas cadeiras aqui, porque nas arquibancas a galera fica dividida, nas cadeiras, todo mundo misturado, numa boa, sem nenhum problema, enquanto lá em Araraquara, torcida única no clássico, é o fim dos tempos. Silvestre, uma pergunta que é importante, o Ramiro fez um gol por jogo, ele realmente melhorou ou foi coincidência apenas? não, melhorou, isso aí já ficou nítido, que o posicionamento dele é muito mais solto, muito mais livre, no jogo de estreia, o primeiro gol do Corinthians contra o Botafogo sai de uma jogada do Ramiro brigando com o zagueiro dentro da área, dando carrinho, brigando pela bola, sobra pro Bozzelli. Hoje, ele fez a infiltração, passou, chegou pela ponta esquerda, invadiu a área, claro que tudo isso aconteceu no começo do jogo, quando o Corinthians teve um bom desempenho, nos primeiros minutos até os 10, 15 minutos, quando chutou uma bola no gol e fez o gol com o Ramiro. É nítida a mudança do Ramiro, acredito eu, devido ao novo esquema tático do Thiago Nunes em relação ao antigo esquema do Fábio Carilli. Pode, por favor. Eu queria saber o seguinte, o que está acontecendo com o Luan na sua opinião? Você que viu o jogo de perto, a gente vê o jogo para a televisão, é uma coisa, né? Você que vê o jogo de perto, como é que está o Luan em campo? Está mal posicionado, está mal colocado? Qual é a sua opinião, Silva? Chico, o Luan não fez uma boa partida hoje, mas só o Cássio foi bem no Corinthians. Seria injusto analisar o Luan só hoje. Ele estava até motivado para jogar essa partida, porque nasceu aqui em São José do Rio Preto, que fica a 17 quilômetros de Mirassol, né? Então, ele começou jogando bola nessa região do estado de São Paulo. Queria muito ter feito uma boa partida, foi substituído antes do... Quer dizer, foi substituído no segundo tempo, não jogou bem, mas seria injusto da minha parte acreditar isso a estado físico. O Corinthians, como um todo, na minha opinião, pregou hoje e não foi no segundo tempo, foi no primeiro tempo. Legal, Silvestre. Obrigado, boa viagem para você. Não se preocupe com o negócio de sol, não, porque estava muito quente Araraquara e Mirassol. Araraquara é morada do sol, o outro é Mirassol. Claro que é estar calor, né? Boa viagem, viu, Silvestre? É isso aí. Tchau, um abraço para você. Valeu, valeu, pessoal. Então, vamos ter emoções. Vamos ter emoções. Vai ter grandes emoções. Não.